Música Comissão de Finanças e Tributação aprova projeto que incentiva o consumo de carne suína. Defesa Civil de Florianópolis recebe homenagem da Assembleia Legislativa. E ainda o deputado Márcio Machado é reeleito e reforça o comprometimento com a defesa dos animais. Olá, bom dia. Deputados aprovaram na Comissão de Finanças e Tributação projetos que tratam da fiscalização das cerâmicas que produzem telhas e tijolos no Estado e que estimulam o consumo de carne suína. Veja os detalhes da reunião com o repórter Rubens Cardiga. A reunião da Comissão de Finanças, realizada nesta quarta-feira, aprovou o projeto de lei que institui a política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. O projeto é do deputado José Milton Schaeffer e foi relatado pelo deputado Altair Silva e pretende estimular os produtores de carne suína no Estado. Segundo o autor, o setor sofre com a atual crise econômica vivida no país, em particular com a alta dos combustíveis, aumento no preço dos grãos usados na alimentação dos animais e a falta de fertilizantes. Outra matéria aprovada de autoria do deputado Marcos Vieira diminui a frequência da fiscalização das emissões de gás produzidas pelas cerâmicas de tijolos e telhas localizadas no Estado. O texto foi construído junto aos técnicos do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e teve como relator o deputado Altair Silva. O setor de cerâmica vermelha em Santa Catarina vem, ao longo dos últimos anos, sofrendo fiscalizações muitas vezes descabidas. Trata-se, pois, daquelas chaminés grandes em cada uma dessas olarias que frequentemente estavam sendo fiscalizadas. Em razão da tecnologia, hoje a emissão de poluentes é controlada tecnologicamente, não tenho dúvida nenhuma. Como nós, há anos atrás, fizemos com que as licenças ambientais para o funcionamento das chamadas cerâmicas vermelhas passassem de 4 em 4 anos, a nossa proposta junto ao IMA, e tivemos o acordo com o IMA, é de também fazer a fiscalização dessas chaminés também de 4 em 4 anos. A não ser que algumas delas, ao longo desse período, venham a apresentar problemas de poluição. O colegiado também aprovou o PL que institui o Circuito Catarinense de Motociclismo no Estado. De autoria do deputado Sargento Lima, o objetivo é incentivar o turismo gerado a partir das rotas feitas pelos praticantes em 13 regiões de Santa Catarina. E o deputado Márcio Machado foi reeleito para mais um mandato aqui na casa. Ele conquistou mais de 39 mil votos. O parlamentar disse que vai continuar defendendo a causa animal. Nós precisamos estar atuando sim na proteção animal muito forte, mudando o que tange às leis, que é o Código Estadual de Proteção Animal, e ampliando as castrações. As castrações são muito importantes. Nós trabalhamos em alguns tripés. Um deles é castração. Tem que castrar os animais. É muito animal na rua sofrendo. Para a gente ter uma noção, na Serra Catarinense nós castramos 3 mil animais nesse período como deputado. Isto é, menos 24 mil animais nas ruas sofrendo maus-tratos, sendo abandonados, se forem todas fêmeas e com ciclo de 8 animais. E nós vamos ampliar para outras regiões, através dos consórcios intermunicipais de municípios. Então é importante sim atuar nas castrações, que a lei seja de fato aplicada. O grande problema é a aplicabilidade da lei, como é que consigo tirar ela do papel e fazer aquela pessoa que infringiu a lei de fato sofrer os maus-tratos, sofrer a penalidade. Um deles, dos maus-tratos, o abandono de animais, que a multa aumentou de 500 para 10 mil reais, é a ampliação de câmeras de monitoramento para que a gente possa vigiar, cuidar nos lugares de desova ou nos lugares que abandonam os animais. E isso acontece muito em várias cidades. Então como que a gente pode fazer isso? Através das protetoras, é muito importante, e também da tutela responsável. A pessoa tem que ter responsabilidade no que tange a ter um animal, um pet, porque, seja um gato, seja um cachorro, e é ampliado essa tese também para outros animais, dos seres sencientes, têm sentimentos, têm emoções. E como é que eu pego um cachorro, por exemplo, e de repente eu abandono um animal? Então nós temos que ter a aplicabilidade da lei. A seguir, a homenagem à Defesa Civil de Florianópolis. Nós já voltamos. De volta com o Primeira Hora, e a Defesa Civil de Florianópolis recebeu homenagem aqui da Assembleia. A moção de aplauso foi entregue pelo deputado Milton Opus. Santa Catarina convive há anos com tragédias climáticas. Por isso, e por ter presenciado de perto os problemas causados pelas enchentes quando foi prefeito de Rio do Sul e depois quando foi secretário da Defesa Civil Estadual entre 2013 e 2016, o deputado Milton Opus ajudou na estruturação da rede de proteção das cidades catarinenses. Em cerimônia realizada na sala de imprensa do Parlamento, o deputado prestou homenagem ao atual coordenador de projetos educacionais da Defesa Civil de Florianópolis. Nós somos um Estado que vive muitas intempéries, muitos fenômenos climáticos adversos, muito fortes, e precisa de uma Defesa Civil estruturada. E a Defesa Civil somos todos nós. E esse trabalho que o Samuel, com toda a sua equipe, realizou aqui em Florianópolis é uma bela referência de como incluir o cidadão em todos esses projetos para que eles possam estar melhor preparados para o dia a dia, para enfrentar todas as adversidades. Na capital catarinense, a Defesa Civil capacitou cerca de 2 mil alunos na rede pública de ensino. Além disso, formou 150 voluntários em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para atuação descentralizada em caso da necessidade de atuar em cenários críticos. Pela referência que ele foi e deixou estruturada a Defesa Civil de Santa Catarina. Nós que somos da Defesa Civil de Florianópolis, se também não tivemos a ajuda do Estado, se não temos a ajuda do Estado, é muito difícil a gente ter uma pronta resposta. Então, me sinto honrado, assim como os 10 núcleos comunitários que temos, os mais de 2 mil alunos e professores que estão sendo representados aqui também, e isso é muito importante. E quem chega agora é o Tiago da Luz com as novidades das redes sociais aqui da Assembleia. Bom dia, Tiago. Olá, Cláudia Alves. Bom dia. E bom dia a você que acompanha Primeira Hora. Hoje temos um assunto que interessa muito a quem tem animal de estimação. É cada vez mais comum o cuidado com os pets, especialmente os ligados à saúde. E nosso destaque de hoje traz a opção da telemedicina veterinária, que já existe, já está regulamentada, e é um marco para a profissão e vem para alinhar os limites éticos desta prática. Nós sabemos que as novas tecnologias e inovações são uma realidade atual e a medicina veterinária não poderia as ignorar. Nós temos um conteúdo da TVA em nosso Instagram que fala sobre essa regulamentação e como ela funciona na prática. Para isso, há uma regra básica de atendimento que não pode ser ignorada pelos profissionais. Quer saber qual? É só você acessar o arroba Assembleia SC e conferir. Por hoje é isso. Eu volto com você, Cláudia. E quem passar pelo rol da Assembleia Legislativa até o dia 16 de novembro poderá conferir uma exposição comemorativa ao aniversário da Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina. Na exposição da Associação de Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ACORS, os visitantes poderão conhecer um pouco da história de 23 anos da instituição. Além de apoio a militares, as atividades no Parlamento catarinense com o auxílio na elaboração de projetos de lei, obras literárias publicadas, a mostra da ACORS também apresenta o que tem destacado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Segundo o presidente da Associação, Coronel Sérgio Luiz Cel, a entidade catarinense foi responsável por dar apoio na implantação de outras unidades espalhadas pelo país. Entre os motivos está o fato da Polícia Militar de Santa Catarina ser considerada a melhor do Brasil. Essa história é extremamente reconhecida exatamente por causa da forma como a associação se mantém, se coloca, saindo do eixo de partidarismo, mas participando do eixo político e institucional, não somente do Estado e das instituições militares. A ACORS conta com mais de 1.300 oficiais associados de forma voluntária. Isso representa cerca de 90% dos militares em postos mais altos das corporações. Isso no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E antes de encerrar, vamos de previsão do tempo? Bom, de acordo com a Ipagre-Sinã, só e poucas nuvens no Estado. A temperatura segue em elevação em todas as regiões. No oeste, o máximo é de 26 graus, 31 na Serra e 18 no Sul. Aqui na Grande Florianópolis, 20 graus, 22 no Vale do Itajaí e também no norte do Estado. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem sessão ordinária e também tem o Jornal do Parlamento com o Paulo César. Não esqueça, hein, Medimeia. Bom dia para você e até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.